Olá, boa tarde! Duas e meia da tarde das quartas-feiras nos encontramos aqui com um programa feito para o investidor de longo prazo. E às vezes a gente não dá o carinho necessário para o investidor que é iniciante, que está começando, que gostaria de ser um investidor. Os números do Brasil são trágicos a respeito de investimentos. Temos apenas 0,3% da população que investe em ações no Brasil. A Índia, que tem uma renda per capita, um terço da brasileira já tem 2%, ou seja, quase 10 vezes mais em relação ao percentual de investidores, um país que é mais pobre que nós. Isso sem mencionar as grandes economias do mundo, que os números chegam a 30%, 40%, 50% de investidores na Bolsa. Então hoje vai ser um programa feito para o investidor iniciante. E eu trouxe aqui um dos caras que é a didática do mercado financeiro. Fala, Tiago. Obrigado mais uma vez por essa. Professor Arthur Vieira de Moraes, que tem também outros seus... Tem dois programas aqui no InfoMoney, né, Arthur? Dois programas. Daqui a pouco, hoje ainda, o programa F5, que fala sobre inovação, e às sextas-feiras, o programa Fundos Imobiliários, que trata dessa classe de ativos que você gosta muito também, né? Para quem não conhece, o Arthur, ele é uma referência didática. Ele é professor de várias instituições aqui do InfoMoney, da B3. De onde mais, Arthur? FII, FECAP, FIPK, FII, FGV... Deve ter faltado... Tipo, os sete anões. A gente sempre esquece, mas várias, várias. Ótimo. Enfim, o que é importante aqui é que o Arthur, ele é... IBMEC, lembrei. IBMEC, IBMEC? IBMEC também. IBMEC lá do Rio? É, IBMEC São Paulo. Ah, tem, São Paulo, não sabia. Bacana. Então, estamos aqui do lado de um professor, e nada melhor do que um professor para orientar aqui os investidores iniciantes. Então, a gente vai fazer aqui uma série de 10 dicas para o investidor iniciante. A gente preparou aqui dicas que nós gostaríamos de ouvir, caso estivéssemos na figura do investidor iniciante. Então, vamos lá, Arthur. A gente elencou 10 e vamos fazer um bate-bola. Eu vou começar. A primeira, obviamente, é zerar as dívidas. Não seja um investidor. Se você tem dívidas, zere suas dívidas. E por que zerar as dívidas é importante? Porque as taxas de juros que se cobram do consumidor no Brasil são extremamente elevadas. Vai ali do 1,5% do consignado até os 20, 10, 20% dos juros do cartão de crédito. Isso sem falar nas agiotagens que existem por aí. Ou seja, a taxa de juros é extremamente elevada para o consumidor e é uma taxa de juros que dificilmente você vai conseguir replicar nos seus investimentos. Então, se você toma a 1,5%, talvez você até consiga aplicar, mas você vai estar correndo um risco e, obviamente, a gente não quer trazer isso para o investidor. Então, se você quer ser um investidor, antes de tudo, você precisa zerar as suas dívidas para depois poder pensar em se tornar um investidor. Devendo ninguém, ninguém tem muita clareza para ficar fazendo planejamento. A gente gasta muito tempo com as dívidas. O segundo, e tem a ver com o primeiro, é a poupança. É a poupança do verbo poupar. Precisa guardar dinheiro. Eu tenho certeza que o Tiago concorda comigo. O que te deixa rico não é o que você ganha, é o que você guarda. Nada, não muda nada. Se eu ganhar 50 mil por mês e gastar 51, eu empobreço. Se eu ganhar 3 mil por mês e conseguir guardar 300, eu enriqueço. E aí, o que a gente vai falar em seguida é da multiplicação daquilo que eu guardei. Mas o hábito de poupar é importantíssimo. Tem um exemplo que eu gosto muito, Tiago, que é do FGTS, que até é um absurdo chamar isso de investimento, porque rende 3% ao ano, é ridículo. Mas o que acontece? As pessoas são obrigadas a poupar, quem tem carteira assinada, obrigatoriamente ele poupa 8% e vai parar num péssimo investimento que é o FGTS. Quantas pessoas não juntam quantias relevantes para comprar um imóvel ou pagar boa parte de um imóvel? Ou seja, o ato de poupar é importantíssimo. E se a gente faz quando é obrigado via FGTS, você é capaz de fazer também tendo disciplina para isso e aí investindo em coisas muito melhores. E o que não falta são exemplos de pessoas de origem simples que obtiveram sucesso através dos investimentos. Acho que no Brasil o melhor exemplo é o nosso amigo Luiz Barsi, um dos grandes investidores da Bolsa. Ele começou lá atrás como engraxate. E o seu seguidor, o rei dos ovos. Existem também exemplos fora do Brasil. Se você procurar na internet, tem o zelador que tinha 7 milhões em ações, tinha um funcionário da FedEx e o cara era entregador e comprava todo mês ações da FedEx. O cara juntou 70 milhões. Lógico, foi uma baita empresa de sucesso. E tem sempre essas histórias do cara que era pintor lá do Facebook, ganha umas ações. Se você planta investimento, você colhe patrimônio. É questão do tempo passar. Exato. Então é muito importante ter essa consciência. Obviamente, quanto mais poupar, mais você vai poder investir. Então trabalhe também para aumentar a sua renda. Não pense só em cortar custo, pense também em aumentar a renda. O terceiro ponto aqui seria estudar boas referências. E o que é? O que são boas referências? Acho que a melhor coisa é você estudar aqueles que tiveram sucesso. Então se você quer investir na Bolsa, estude aqueles que tiveram sucesso. É só você ir na lista da Forbes ali e vai ver uma série de nomes. Leia o que existem a respeito dessas pessoas. O que não faltam são materiais. O Warren Buffett deve ter uns 70 livros a respeito da vida dele. Deve rivalizar com o Napoleão. A quantidade de biografias que existem a respeito do Warren Buffett. Então o Warren Buffett é um deles, mas existem séries de outros investidores. A gente pode nomear alguns aqui. O Charlie Munger no Brasil. O Luiz Barsi. Se não faltam conteúdos a respeito desses caras, tem entrevistas no YouTube, estude. Mas estude aqueles que deram certo e você vai ver algumas características incomuns entre eles. E agora a gente vai para o próximo ponto, que é evite abordagens especulativas que têm um pouco a ver com o que eu disse anteriormente. Na hora que você estuda as referências de mercado, você vai ver que existem algumas características incomuns entre esses investidores. Então o Luiz Alves, pai de Barros no Brasil, o Luiz Barsi no Brasil, o Warren Buffett e o Charlie Munger, que são talvez os maiores investidores de cada país. O que eles têm em comum? Lógico que cada um tem um pouco a sua abordagem, tem o seu tempero, mas são basicamente investidores de longo prazo, que seguiram esse conselho da altura, a linha. São pessoas que poupam bastante do que ganham e foram reaplicando esse dinheiro em ações com uma abordagem de longo prazo. Essas pessoas são os maiores acionistas hoje da Apple, no Brasil são da Congas, da Klabin, do Banco do Brasil. Então são pessoas que compraram empresas que são lucrativas com uma visão de longo prazo. Essas são as minhas sugestões, mas você pode ir lá na lista da Forbes e ver quem deu certo. Eu sugiro que você comece estudando as pessoas que deram certo. E isso, nenhum deles falou, vou ficar rico amanhã. Exatamente. Foi formando patrimônio ao longo do prazo. Exato. Então se você for pegar a lista da Forbes, dos maiores investidores, você vai ver uma das características incomuns entre eles, que ou eles têm cabelos brancos ou eles estão ficando como eu, sem cabelo. Então é fruto da idade. Os juros compostos, eles ganham tração conforme as décadas vão passando. Não é coincidência que as maiores fortunas pertencem também aos investidores que estão há mais tempo na Bolsa. Daqui a pouco a gente fala de risco e volta a esse assunto. Um outro ponto que a gente elencou aqui é começar pequeno. Por que começar pequeno? Primeiro porque eu também vou dizer, você já falou que precisa estudar, precisa planejar e tal, mas também precisa começar. Porque se ficar só estudando, só estudando, só estudando, vira um teórico e não põe o dinheiro para trabalhar. Também você não vai pegar, antes de estudar bem, vai fazer um investimento de uma quantia muito grande, muito relevante. Começa pequeno. O mercado financeiro tem essa facilidade. Você pode comprar uma ação que seja, não vai mudar nada no seu patrimônio, mas vai mudar tudo no seu entendimento sobre o mercado financeiro. Então, começa pequeno, vai aumentando aos poucos, até de fato entender, ganhar segurança. Porque nos livros, nos artigos acadêmicos, você pode entender toda a teoria. Mas a parte mecânica, a prática, como compra, quando recebe dividendos e tal, só quando começar. Então, começa. Começa pequeno, vai errando. É o que todo mundo fala nas startups, que é um tema muito falado hoje em dia. Erra pouco, erra bastante, mas erra pequeno e vai consertando seus erros. Eu dou como exemplo, acho que com tantas coisas na vida, o primeiro passo é o mais difícil. Eu fiz uma certa vez o caminho de Santiago e são um milhão de passos da fronteira da Espanha até chegar em Santiago. E o mais difícil dos passos é o primeiro, porque depois os outros são consequência. Então, eu acho que para tudo na vida, e investimentos não é diferente, o desafio é você dar o primeiro passo. Você abrir a conta na corretora, você comprar a sua primeira ação, você fazer a sua primeira poupança mensal. Depois, o resto, muitas das coisas, elas acabam entrando no hábito e às vezes até vira um prazer, um hobby. Para muitas pessoas, investir é um hobby. Assim como tem gente que gosta de xadrez, tem gente que gosta de comprar ações. Recentemente, saiu na imprensa que a maioria dos acionistas, pessoas físicas do Brasil, são aposentados. Pessoas que encontram uma excelente ocupação na sua aposentadoria, de continuar estudando, participando de assembleias. É realmente sensacional. Vira um hábito e um prazer fazer isso. O Arthur falou de um negócio aqui, só para complementar. Os chamados value investors, eles também são confundidos como value investor, não sei se eu estou brincando. Mas se você for ver, o pessoal que investe com essa abordagem e tal, eles vivem mais do que a média da população. Aí tem o Warren Buffett com 80 e poucos anos, 88 anos, fez aí mês passado. Trabalhando ativamente e gerando resultado até hoje. Exato. O Charlie Munger, sócio dele com 90 e poucos anos. Aqui no Brasil, o Barça vai fazer 80 anos ano que vem. Super bem de saúde. Lá fora, os outros, alguns velho investors que vieram a falecer, como o Arvin Ken, morreu com, se me engano, 103, 104 anos. Existem alguns outros velho investors que estão morrendo com idades avançadas. Ou seja, existe a teoria de que a atividade mental que exige a atividade do investimento, ela também ajuda na longevidade. Um outro ponto importantíssimo que é a reserva de emergência. Você certamente já ouviu falar que quanto maior o risco, maior o retorno esperado. Então, o que você vai fazer? Vai direto onde tem mais risco para buscar maior retorno? Claro que não. Tem uma máxima no mercado que quem não tem nada, arrisca tudo. Quem tem um pouco, arrisca um pouco. Então, a verdade é que quando a gente fala de risco, risco não é só a questão de se vai subir ou vai cair o preço do seu ativo. Um dos riscos é o risco de liquidez. Vão ter boas aplicações em que eu só posso resgatar depois de dois anos, por exemplo. Eu só vou ter acesso a isso, eu só deveria chegar nisso se eu já tenho uma reserva em que eu posso acessar a qualquer momento. Porque imprevistos não são imprevisíveis. A gente tem imprevistos. E eu tenho que ter um dinheiro separado para isso. Esse dinheiro da reserva de emergência vai render muito e me deixa rico? Não, mas ele existe para que eu tenha acesso aos outros investimentos de maior risco que esses sim podem multiplicar a minha carteira. Então, ninguém tem um único perfil. Ninguém é só arrojado ou só conservador. Uma parte do seu patrimônio você precisa conservar. E o que conserva são os investimentos conservadores. Depois que você tem essa reservinha aqui, aí você vai para os investimentos de mais risco. O sétimo ponto é atenção às taxas e tributos. A indústria financeira é cheia de produtos, existem centenas de produtos possíveis, milhares. Se você for, talvez centenas de verticais e milhares e milhões de alternativas dentro. 300 ações, 160 fundos imobiliários. Mil fundos. São 14 mil fundos no Brasil. Então, só aí a gente já vê milhares de opções. E várias delas têm taxas elevadas. Taxa de administração, taxa de performance. Esse é um conselho que eu dou para você. Fuja, como o diabo for, foge da cruz. Fuja das taxas. E se for pagar, que elas sejam bastante justificadas pela qualidade do produto comprado. E a mesma coisa com impostos. Se você ficar comprando e vendendo, você vai acabar pagando bastante imposto de renda. Existem vários estudos que se você comprar uma ação e vender todo ano e pagar os 15%, lá na frente você vai ter, obviamente, muito menos patrimônio. É uma taxa de administração do governo, vamos dizer assim. Exato. Então, se você compra uma ação por 100 e vende ela por 20, depois compra outra por 20 e vende por 40, se você não tivesse, se a sua, se tivesse segurado sua ação inicialmente, vamos supor que ela tivesse ido dos mesmos 10 aos 40, você pagaria menos imposto, ou pelo menos adiaria o pagamento de imposto na segunda alternativa. Então, se você puder evitar o pagamento de imposto, ao longo do tempo você vai estar fazendo um bom negócio. Obviamente existem estruturas possíveis de clube de investimento, de fundo de investimento. Isso tudo é possível, então, obviamente, cada um tem que fazer a conta, porque também tem contas, também tem taxas. Isso, uma coisa que eu queria falar sobre tributos é que também, claro que você tem que evitar muita rolagem para não ficar pagando. Agora, nem sempre o que é isento é melhor. Pagar imposto significa que eu tive lucro. E aí, quando a gente fala, principalmente o investidor incente, a isento de imposto de renda parece um pop-up na frente dele, ele não analisa mais nada. Não é porque é isento de imposto de renda que vai ser necessariamente melhor. A relação retorno ajustado por risco tem que vir antes dessa análise sobre vou pagar tributos ou não vou pagar tributos. Depois, temos tempo para mais um? Para mais vários. Falar dos riscos. Quando a gente fala de risco, risco não é risco, é riscos. Pegue um prospecto inicial de uma ação, por exemplo, de um IPO, vai ter umas 10 páginas falando de risco. Mas também não quero assustar ninguém, não é tudo isso. Três riscos principais que todo mundo deveria prestar atenção. Na renda fixa, o risco de crédito, que é o risco de tomar um calote. Quando eu faço um investimento de renda fixa, eu emprestei dinheiro para alguém. Esse alguém pode não me pagar, nem tudo, parte ou tudo. Risco de crédito. Outro, risco de mercado. Preços oscilam, inclusive, na renda fixa. O que é fixo na renda fixa é a renda, não o preço. Se preços oscilam, há risco de mercado. Entenda essa relação, renda variável, renda fixa, os preços sempre oscilam. E um outro importantíssimo que é o risco de liquidez. Quanto tempo leva para os meus ativos virarem dinheiro? Então, se eu tiver uma reservinha de emergência, eu posso tomar risco de liquidez em outros ativos. Se não, primeiro a reserva de emergência, que é aquela que vira dinheiro em D mais 0 ou D mais 1. E sempre é importante olhar para os riscos. Retornos ajustados por risco. E, obviamente, os riscos muitas vezes são diluídos ao longo do tempo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, investir em ações é arriscado no curto prazo. Não investir em ações é arriscado no longo prazo. Quase todas as bolsas do mundo estão perto da máxima, próximos da máxima. E todas geraram um retorno acima da renda fixa ao longo do tempo. Alguém pode falar, mas nos últimos 20 anos no Brasil a renda fixa performou melhor. Realmente a renda fixa performou melhor. Mas é importante lembrar que teve, ao longo dos últimos 100 anos, 8 calotes. Na média, a renda fixa é a média da renda variável. Agora você não precisa... Dependendo da jornada de tempo, uma pode performar melhor que a outra. A bolsa brasileira, muitas vezes o pessoal fala mal do Brasil, mas a bolsa brasileira performou desde a sua criação, no final da década de 60, melhor do que a bolsa americana. Diversificação, um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável. Não tem um melhor que o outro. Diversificar é melhor em qualquer situação. Último ponto, rapidinho, mais planejamento e menos emoção. Não sei de quem que é essa frase, mas eu gosto muito. Se eu tivesse 3 horas para cortar uma árvore, eu passaria 2 horas afiando o machado. Eu falei antes, comece pequeno. Também não vai ficar só estudando, estudando, estudando. Começa com um pouquinho. Mas na hora que for aumentar os aportes e tal, planeje mais para fazer coisas definitivas. Assim a gente não ficar girando, não pagar muito a taxa, não pagar muito o tributo. E principalmente cuidado com as suas emoções. Ah, vai ter eleição presidencial, o que vai acontecer com a bolsa? Você está investindo para 20 anos, vai ter mais 5 eleições. Se você não consegue ficar tranquilo, porque vai ter uma eleição presidencial, meu amigo, então vai pensar em outra coisa. Passa, presidente, esse outro regime e tal, e a bolsa está aí e os investimentos estão aí. Menos emoção e mais planejamento. O Warren Buffett disse que desde que nasceu comprou ações em todos os presidentes. Em todos os presidentes ele foi um comprador de ações. Uma vez eu conversei com o Luiz Barsi e ele falou algo parecido. Desde que eu comecei a investir, eu comprei ações praticamente todos os anos. Ou seja, quase a mesma coisa que o Buffett fez nos Estados Unidos. Ele comprou ações durante o governo Dilma, durante o governo Lula, durante o governo Fernando Henrique. O investidor tem que ser assim, ele tem que ter uma abordagem de longo prazo. Ao longo do tempo vai ter presidente ruim, vai ter presidente menos ruim. Não dá para falar que não é garantido que vamos ter presidentes bons. Mas o investidor de longo prazo, ele tem que investir em empresas que vão continuar prosperando independente de quem for o próximo presidente. Se a sua empresa que você investe depende do próximo presidente, talvez você não devesse investir naquela ação em primeiro lugar. Isso aí. Então ótimo. Obrigado, Arthur. Obrigado eu por mais essa. Por estar aqui. Eu já fui algumas vezes no programa do Arthur. Arthur, teu programa lá de fundos imobiliários, que também é algo que eu acredito e gosto bastante. Posso dar uma dica rápida? Começa dia 1º de outubro, a World Investor Week, que é a Semana Mundial do Investidor. Como diz o nome, é um evento no mundo inteiro coordenado pela IOSCO, que é a organização de todas as CVMs dos reguladores de mercado de capitais. Então esse evento é gratuito. Aqui no Brasil vão ter várias iniciativas. Eu vou participar pela B3. Vai ter uma programação extensa e gratuita. Procure no site da B3 a partir do dia 1º de outubro. E eu especificamente, dia 1º de outubro, 19 horas, lá na B3 Educação. E eu, a última vez que eu fui no programa do Arthur, foi quando batemos recorde, passamos de 100 mil. E eu vou me convidar para quando bater 200 mil investidores em fundos imobiliários, eu vou invadir seu programa. Fechado. Vai ser em breve. Beleza? Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Bons negócios para você e até quarta que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.